O Outro Olhar de hoje vai mostrar como está a situação dos 20 mil moradores do Jardim Cramacho, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. No local funcionava o maior aterro sanitário da América Latina, tema do documentário Lixo Extraordinário. A produção é de Fernando Borges. O Lixão de Cramacho é um dos maiores aterros sanitários do mundo. Possuindo uma área que equivale a nove maracanãs. O aterro deveria ser desativado em dezembro de 2011, mas continua funcionando com 30% de sua capacidade. Os catadores da região possuem uma cooperativa, onde são reciclados os mais diversos materiais. Valéria foi catadora por sete anos e está há quatro meses trabalhando na associação. Ela nos conta como era o trabalho no aterro. No aterro, as carretas chegam, jogam o lixo, fica aquele mutirão lá, tudo, e a gente vai buscar a barrica, né? Bota a barrica assim, ele chegou, joga e a gente começa a catar o lixo, bota nas costas, bota nas costas e começa a derrubar dentro das barricas, dentro da rulona e volta de novo. A proximidade com aterro facilita o trabalho na cooperativa. No entanto, o presidente da Associação dos Catadores nos conta que a cooperativa não é capaz de atender todos os trabalhadores de Gramacho. Que é uma das coisas que a gente mais tem em Gramacho, porque eles começaram primeiro a fechar, para depois pensar ainda... A pensar não, ainda não existe nenhuma solução para os catadores de concreto. A solução, estão tudo num papel. Com o fim de Gramacho, a maior parque do lixo que ia para lá será levada para o aterro de Seropédica. Muitos catadores ainda não sabem o que fazer daqui para frente. . 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